Este apito tem um nome Esperança Embarque conosco nesta aventura de amar A serviço da vida Em águas profundas eu vou Navegar o meu barco O Senhor foi quem me chamou O Senhor foi quem me enviou Eis o meu barco Santuário da dor tão humana Hospital pelos rios da Amazônia O meu barco hospital É lugar para quem quer servir Na providência de Deus O amor renasceu Está a serviço Este meu barco é também Altar para celebrar com Francisco Gente que se faz como o rio Da tristeza faz um desvio Gente que se faz como o rio Eu nunca pensei na minha vida O feio Francisco está na nossa comunidade Da fraternidade Gente que se faz como o rio Da tristeza faz um desvio Gente que deságua no mar Da fraternidade Gratidão é palavra que a gente não fala Mas sabe entender Você que ajudou este sonho Você que ajudou este sonho a se realizar Sabe bem como é Gente que se faz como o rio Da tristeza faz um desvio Gente que deságua no mar Na fraternidade Gente que se faz como o rio Da tristeza faz um desvio Gente que deságua no mar Da fraternidade